Como a igreja está tudo desde o primeiro que diz Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo o que após o debaixo do céu E quando diz assim, tempo de chorar e tempo de vir, amém? Amém Tenho a palavra pra você Não pense a mim Tudo que você pediu a Deus Já está vivo Neste dia a Deus te viu chorar No canto escondido Você não consegue aclarar Eu só ouvi o teu gemido Aleluia! Mas o Deus que vem e virou aqui Sabe de tudo Aleluia! Ele me perdoa lá, meu pai Ele me perdoa lá, meu pai Vão dar a nossa amor Aleluia! 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 Ele está enviando o consolo Pra sua paz Belém Aleluia! Aleluia! Eu sei que essa luta no mundo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa ver Vai chegar até o mundo e a solução pra tudo que te acontecesse Você vai ter de volta que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Mas o Deus se enterrou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Ele está enviando um consolo 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 Vai passar Está doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa ver Você precisa ver Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Não vai passar Não vai passar A solução pra tudo que te aconteceu Não vai passar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta que você perdeu Você vai ter de volta que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Só não se desespere pelo amor de Deus Só não se desespere pelo amor de Deus